Seguimos aqui no Cidade, ontem você acompanhou no programa o alerta do caso do motorista que voltava para casa de moto quando foi atingido por um carro em alta velocidade. O Anderson Saveri, de 42 anos, morreu na hora e o motorista que causou o acidente fugiu do local. Nossa equipe recebeu uma imagem que pode ajudar na investigação desse caso. A nossa repórter Thaís Travensole foi atrás e traz as novidades para nós. Acompanhe. Essas imagens foram feitas por uma família que passava de carro pela BR-116 em Fazenda Rio Grande logo após o acidente que matou o Anderson Saveri, de 42 anos de idade. O acidente foi na madrugada de sábado para domingo. Segundo a família, assim que eles passaram no local, viram o Anderson no chão e outras pessoas próximas tentando socorrer o motociclista. Eles perceberam esse veículo prata, um Peugeot, em alta velocidade, então começaram a seguir para tentar anotar a placa do carro. Perceba nessas imagens que um dos pneus está estourado e mesmo assim o carro continua, o motorista continua pela BR-116. Ele está inclusive dando seta. Em determinado momento, segundo essa família, o carro para. Eles iam tentar fazer contato com esse motorista, mas segundo a família isso não foi possível. O motorista, segundo a família, veio até o carro deles, teria começado a dar socos no vidro bastante alterado. E segundo a família, o motorista do Peugeot estava com sinais de embriaguez, cambaleando. Por medo, a família então não abriu o vidro, já porque eles estavam também com crianças pequenas dentro deste carro. Na sequência, segundo a família, ele seguiu e chegou a fazer um retorno sentido Fazenda Rio Grande. Assim que a produção da RIC Record TV teve acesso a essas informações e também a esse vídeo passado por telespectadores, nós repassamos a delegacia de Fazenda Rio Grande. A polícia está no caso e logo, logo vai trazer novidades que essas imagens vão ajudar muito no trabalho de investigação.